Fala pessoal do canal mais louco do YouTube, beleza? Eu tô muito bem, muito feliz que vocês estão aqui comigo mais uma vez e eu já quero te pedir de cara aquele like básico de cada dia deixa o like aí, e se você quiser também, entra na loja do Lucinho pra adquirir essa camisa maravilhosa do Leão deixa eu abaixar esse negócio aqui que ele tá meio alto, isso, pra você ver, beleza? Olha aí, a camisa do Leão, muito linda, tem muita coisa bacana lá, tem bíblia muita coisa top, livros, mais de 40 livros que a gente é autor e também se você quiser ir pra Terra Santa com a gente acesse agora a viagemcomlucinho.com.br pra você ir na nossa caravana, que nós temos todo ano quem sabe você não vai esse ano, mas vai ano que vem hoje eu quero falar, já deixa o like, deixa o like então tá, hoje eu quero falar sobre o Deus que devolve o sorriso eu tinha assim, sei lá, uns 11, 12 anos de idade, eu tava na igreja um dia e eu tava na igreja e de repente a gente foi fazer uma vigília fizemos a vigília, oramos até de manhã e quando acabamos de orar o pastor falou assim o Lucinho vai fazer a oração final aí todo mundo achou fofinho, né, porque um menino de 11 anos vai orar aí eu lembro da oração que eu fiz, tava frio e tava todo mundo de blusa eu falei, Deus, dá pra gente um dia de paz, um dia de alegria livra a gente de todo o mal eu fiquei falando isso, livra a gente de todo o mal e tudo e conduza a gente num dia livre de todo o mal e amém aí todo mundo gostou, me beijou aí na hora que eu saí na porta da igreja eu tava com as mãos no bolso tava muito frio só que a calça era apertada e nisso uma jovem da igreja que tava assim, um grupo de jovens ela foi brincar assim comigo colocou o pé na minha frente e eu tropecei e caí eu não tive tempo de tirar a mão do bolso resultado eu bati com a boca no chão assim e eu quebrei vários dentes quebrei vários dentes e eu me lembro assim pro resto da minha vida todinha eu vim fazendo tratamento de dente por causa desse dia e meu rosto deformou quebrei o nariz foi uma coisa terrível e eu fiquei fazendo tratamento décadas décadas mas eu me lembro que quando aquilo aconteceu eu fiquei muito triste porque eu falei assim poxa, eu tava na igreja eu tava buscando Jesus e de repente eu tava com a minha família e na porta da igreja a pessoa coloca o pé eu caio e acontece uma coisa tão terrível dessa e eu senti ali uma tentativa do diabo de roubar meu sorriso deixa eu te falar uma coisa se tem uma coisa que o diabo é mestre é em fazer a gente chorar tanto é que o que mais a gente vê hoje são pessoas chorando as pessoas choram por causa de tudo por causa de nada menos do que deveriam chorar que é pelos seus pecados ou sentindo a presença de Deus você quer chorar? tem esses dois motivos pra você chorar por sentir seus pecados ai meu Deus eu preciso mudar ai beleza chora Tiago até fala chorai pecadores limpai vossas mãos Tiago fala isso a epístola de Tiago e também a gente deve chorar quando a gente assim tá sentindo a presença de Deus aquele momento não, mas hoje não a gente chora de tristeza mesmo o diabo ele quer roubar de nós a essência de Deus e eu vou falar uma coisa pra você Deus é alegria o segundo fruto o fruto do espírito é o fruto do espírito é amor e alegria então o diabo é esse matador de sorriso e eu me lembro que muito mais do que o prejuízo que eu tive na boca e tudo eu não consegui digerir esse fato e pro resto né da vida eu tô falando décadas gente eu tô com vou fazer quase 50 anos já então um fato que aconteceu quando eu tinha 11 pro resto da vida eu ia rir eu tinha vergonha dos meus dentes eu tinha vergonha dos meus dentes então agora alguns anos atrás eu comecei por fim depois de muita guerra muito dentista milhares de reais muita dor muita anestesia muito tratamento aí eu pus aparelho porque aí pra poder acabar de acabar o que tinha que acabar do acabamento aí pus aparelho e ontem eu tirei esse aparelho ontem eu tirei a areia agora eu tô com tudinho certinho bonitinho pra mim é uma vitória que levou 40 anos pra acontecer e eu confesso pra vocês que eu deixei de dar muito sorriso eu deixei de de contar muita piada eu deixei de de me expor por medo do que as pessoas iam pensar dos meus dentes todo dentista que chegava perto de mim falava assim esses dentes aí já foram mexidos né e eu lembro quanto isso me machucava quanto isso me machucava mas sabe o que tem escrito aqui no salmo 726 quando o senhor trouxe os cativos de volta a sião foi como um sono então a nossa boca se encheu de riso as vezes é uma história simples pra você mas pra mim ela é bem forte porque fala dessa questão tão importante que é o sorriso e o texto diz que ele encheu a nossa língua de cantos de alegria eu não sei o que que tá roubando o seu sorriso não eu não sei eu não sei qual é o tratamento aí que você tá fazendo há décadas quem sabe é de depressão quem sabe é de falta de dinheiro quem sabe é problema familiar quem sabe é o seu ministério que sei lá o que que é né eu sei o seguinte o diabo ficou minimizando roubando diminuindo o meu sorriso durante décadas décadas mas ontem ontem eu tirei o último aparelho fiz a última limpeza agora é manutenção minha boca não é maravilhosa meus dentes não são os mais lindos mas eu sei o que que eu custei pra chegar até aqui Jesus quer devolver o seu sorriso ele quer encher a sua boca de riso e a sua língua de cantos de alegria pai querido eu contei esse testemunho tão simples só pra orar pelas pessoas pra dizer pra elas que elas não precisam abaixar os olhos na hora de sorrir não precisam tapar a boca porque o senhor quer devolver o sorriso perdido quem sabe essa pessoa aí não entende aquilo que aconteceu de ruim como eu fiquei décadas sem entender porque que o senhor tinha deixado aquilo acontecer comigo no final de uma vigília na porta da igreja sendo que eu orei tanto ali pedindo pro senhor nos poupar mas eu quero te pedir ajuda essa pessoa devolve o sorriso dela devolve a alegria que a gente possa voltar a ter esse prazer de dar gargalhada tira o choro tira as lágrimas que estão tão frequentes e abençoa essa pessoa agora esse jovem essa menina esse adolescente esse vovô vovó homem e mulher em nome de Jesus se você curtiu o vídeo aperta aí curtir também se inscreve no canal ativa o sininho e é isso aí fica ligado